É assim, tem duas quadras imensas com um brinquedo de criança, tem ali aquele gramado que é grande, basicamente eles trazem os cachorros pra cá e ali fica a brincar com os cachorros, os miúdos ficam ali, aquele brinquedo, eu acho sem graça, né, trazer o cachorro pra fazer cocô e passear, porque a maioria mora em apartamento, então assim, tem que colocar os bichinhos pra passear também, né, e logo ali, descendo ali, já tô lá ao metro e depois que sobe essa passarela, tô logo à minha casa e logo ao lado tem mais um jardim, que é maior que este, com uma pista de caminhada e mais ali tem mais um, então assim, gosto muito, gosto muito, imenso na minha casinha, gosto imenso do meu quintal, gosto imenso, imenso, só Deus mesmo, é difícil conseguir, mas pra Deus nada é possível, nada é impossível, nada, 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 e este é o meu prédio, este ou este? Acho que é este, não, se calhar este é o meu prédio e eu moro na primeira casinha, que é o primeiro apartamento, mas por acaso eu tenho quintal, então eu amo, olha a paisagem, como que Lisboa amanheceu, mesmo frio, 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 mas eu gosto, daqui só dá pra ver os brancos, mas lá é tudo caso, né, é um bairro mais alto, mas é assim, né, eu... Já fui ao chinês, já encontrei lá as... como chama? Soda? Tô louca pra fazer o sabão, eu vi isso no YouTube e aquilo me deu imensa vontade de fazer, não sei porquê, comprei o sabão líquido ou detergente líquido, mas no entanto me deu vontade, eu senti falta, eu senti falta e eu vejo alguma coisa no YouTube e logo gosto de... quero fazer aquilo, eu tenho aqui um pé de rosas, né, essas plantas que tem aqui, pronto, aqui está a minha casa, por acaso deixei o portão aberto, mas é isso aí, e pronto, vou começar a falar um pouco de mim e da minha vida, hein? E aí E aí